O senhor torce para quem, senhor Elias? Torce para o Goiás. O senhor gostaria que o Goiás pegasse quem na semifinal do Campeonato Goiânico? Eu gostaria que o Goiás pegasse o Vila Nova, porque é o nosso rival. E nós estamos acostumando a pegar ele, está mais fácil para nós. Com o Vila fica mais tranquilo? Com o Vila nós fiquemos tranquilos, porque ele joga na ansiedade. E aí nós aproveitamos a ansiedade dele e marcam o que precisa de marcar. O senhor torce para quem? Vila. O senhor prefere que o Vila pegue quem na semifinal do Campeonato Goiânico? Pegar logo o Goiás. Por quê? Detonar o Goiás. Não está com medo, não? Tirar o Goiás do caminho é melhor logo no começo. Ficar na final é mais difícil. O senhor torce para quem, senhor Roberto? Vila Nova. Vila Nova? Vila Nova. Prefere que o Vila pegue quem na semifinal? Prefiro o Goiás. Por quê? Porque o Vila, eu acho que a defesa do Goiás está meio frágil. O Vila vai conseguir ganhar. Torcedor do Goiás, seu Edson, gostaria que o Goiás pegasse quem na semifinal do Campeonato Goiânico? Eu gostaria o Atlético. Por quê? É porque são duas equipes que estão na cabeça, vêm disputando ponto a ponto, né? E seria um dos dois, se disputasse agora na final, com certeza um dos dois iria ser campeão. Goiás, a Napolina e Vila. Quem que o senhor quer que o Atlético pegue na semifinal? Pode ser o Vila mesmo. Por quê? O Vila é o time mais fácil do Atlético dominar. Mais do que a Napolina? É mais fácil do que a Napolina. Ontem assisti o jogo da Napolina, no primeiro tempo só deu a Napolina. E o atleta não aguenta a Napolina daquele jeito que ele jogou ontem. Então por isso o Vila? Por isso eu prefiro o Vila. Quem que você prefere que o Atlético pegue na semifinal, Fernando? A Napolina. Por quê? Porque é mais fácil, né? Não é o clássico, né? Não é clássico. A Napolina, então? A Napolina. A Napolina.